Fala pessoal, antes de começar o vídeo eu tenho um recado especial, eu e meu amigo Victor Estamos aqui na Bazar de Bagdá para anunciar o Bazar Tattoo Flash Day O que é um Flash Day, Victor? Bom cara, são tatuagens com os designs já prontos, tanto cor, forma, tamanho também E serão exclusivos para cada pessoa, sem repetir no dia, no caso Legal, então nós vamos ter um dia exclusivo aqui na Bazar de Bagdá Dedicado a vocês para fazerem tatuagens, tanto com o Victor quanto com mais dois artistas Sim, 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 serão os tatuadores Rafael Cate e Hideki Nakagawa que tatuam também junto comigo Tanto nessas temáticas Geek, Pokémon, Magic, tudo desse universo Muito bom, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o Instagram dos três artistas que vão estar aqui Para vocês poderem conhecer melhor a arte deles E se por acaso vocês estiverem aqui por São Paulo, no dia 26 de outubro, num sábado Vocês podem vir aqui na Bazar de Bagdá porque a partir das 11 horas, né, eles estarão aqui Para fazer essas tatuagens aí exclusivas em vocês, beleza? Agora vamos para o vídeo Bem-vindos jogadores e jogadoras Meu nome é Thiago e esse é o Diário Planealto, seu canal de Magic The Gathering E hoje eu estou aqui no estúdio de tatuagem do Victor Inafuku Para fazer a minha primeira tatuagem de Magic The Gathering E eu quero que vocês acompanhem o que vai rolar aqui agora E aí E aí E aí bem agora que o fulco conseguiu é o processo ali do decalque né de passar a arte que vai passar para o meu braço agora mas primeiro temos que fazer o que depilar depilar vamos ver agora a depilação do meu braço é qualquer espelhinho entrar na agulha vai complicar meu rolê mesmo o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você percebeu que dá pra fazer até um easter egg, né? Fazer dois chips, eu acho que não é isso. Caraca. Se você quiser eu faço. O decalque já está feito. O equipamento já está todo preparado aqui na mesa. E é isso. O Foco foi lá arrumar um apoio porque eu esqueci o meu tripé em casa, infelizmente. Vou virar pra cá porque a nossa luz aqui tá muito melhor. Enfim, eu esqueci o meu tripé em casa na correria de vir pra São Paulo depois de ter ido pra Petrópolis. Enfim, no final de semana muito corrido, muito atribulado. Mas eu quero tentar fazer um time-lapse dessa tatua. Então o Vitor foi lá pegar, ver se consegue arrumar algum apoio pra eu conseguir colocar a câmera. Que tem que ficar paradinha tirando várias fotos. Vamos ver se eu consigo ir. Vamos lá. Aí, chegou. É, estamos aqui com uns 50% mais ou menos da tatu feita. Eu não vou mentir pra vocês. Cara, isso dói muito. Olha, ele é o responsável por isso. Pela essa arte absurda e por essa dor mais absurda ainda. Mas vamos lá. Fé. Temos que fechar essa tatuagem hoje porque eu moro no Rio, o Foco em São Paulo. E isso também faz parte, obviamente, do spoiler, né? Háquidos. Então tem que ter uma finalização aí. Dor. Dor, meu Deus. Dor. Vamos ver. Continuação. Tchau. 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 tá tua e meu deus do céu eu tô desesperado com a qualidade do trabalho dele que nossa nossa tá dando pra cacete não vou mentir tá mas eu sou meio fresco né galera mas eu tô muito feliz muito feliz mesmo com o resultado é eu provavelmente vou botar aí um vídeo no canal em breve com a entrevista com o vitor completa a gente fez o que ficou o dia todo aqui gravando bastante conteúdo para a gente fazer o vídeo de spoiler do hack dos eu devo aproveitar um pouquinho desse uns 25% só desse conteúdo que a gente gravou então eu acho que a entrevista ficou bem maneira eu quero botar isso no canal depois completo para vocês assistirem então fiquem ligados aí e deixe nos comentários o que vocês acharam vou botar algumas fotos aí para vocês após esse vídeo é pra vocês verem como é que ficou e tal finalização e é isso aí tô muito feliz valeu muito a pena apesar de toda dor cara já está do final ficou sensacional deixe nos comentários o que vocês acharam beleza e eu vejo vocês no próximo vídeo esse vídeo está sendo produzido com apoio dos padrinhos e madrinhas do canal apoia o canal também ajude nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de medic no brasil e de quebra ainda ganhe diversas recompensas confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra diário planinauta